Pa, 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 pa Eu não posso esperar, linda Preciso te ter, te amar Te sentir, branca eu amo você Não há, não há, não há Como ela não há, não há, não há Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro, modaliza É então, deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir? Se joga no ato do amar Igual a você, não há não Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir? Se joga no ato do amar Igual a você, não há demora E pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim Só ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Então vem agora, baby Me namora, bora, bora Esquece o mundo lá fora e vem ficar perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Vem agora, baby Me namora, bora, bora Esquece o mundo lá fora e vem ficar perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Pa, 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 para, pa, pa, pa E aí galera, espero que vocês tenham gostado desse mashup que eu fiz com o vem cá E ouvi dizer E é isso Não me esquece de dizer que tem que curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Oi gente Espero que vocês tenham gostado E é isso Um beijo